Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Amores, hoje eu vim trazer mais um trabalhinho e hoje vai ser o trabalhinho da produção das menininhas da pintura, né? A menininha, feito pintura em tecido e com a sainha de crochê, que foi eu que fiz, tá bom? Desde já eu gostaria que vocês que não fossem inscritos, se inscrevesse aí no meu cantinho, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe aí com as amigas, com os amigos, tá bom? Vai tá me ajudando bastante, tá bom? Vamos lá! Ó, tem algumas aqui que tá aí no cantinho, mas tem algumas que não, tá? É, três aqui tá no cantinho aí e quatro eu não postei no cantinho, vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Ó, ó, essa daqui que já tá pronta, ó, essa pronta pra venda, tá tudo pra vender, viu, meninas? Ó, tô vendendo todas, ó, essa daqui, ó, com o crochêzinho rosa, a azulzinha, que tá aí também no cantinho, segurando a rosa, né? Com o crochêzinho azul, olha só, tá vendo? Com o crochêzinho azul, aí essa daqui, ó, ela não tá no cantinho, que é a verde, olha só como ficou bonita, ela tá, ela tá de costa, olha que linda que ficou, essa é a bonequinha verde, com os copos de leite, ó, tá vendo? Essa não tá no cantinho aí, viu? Ó, aí tem essa daqui, ó, também, que não tá aí no cantinho, que é a vermelhinha, né, ó, olha só, com o crochêzinho também, o crochê aqui, ó, ó, tá vendo? Tem um pouquinho aqui que eu fiz, ó, um lequinho aqui embaixo, e aqui em cima é o crochêzinho da sainha dela, olha só que linda, tá vendo? Essa é a vermelhinha, essa é a verde, ó, azul, tá muito bonita, né? A rosa, ó, a rosa, a amarela, todas pra venda, viu meninas? E essa daqui, ó, que é a vinho, olha só que lindo, o crochêzinho embaixo, e a sainha, a sainha dela, tudo que foi eu mesmo que produzi, tá bom? Então, ó, é a menininha de cabelinho cacheado, ó, tá vendo? E agora tem a laranja, que é a japonesinha, né, ó, o crochê foi eu que fiz também, ó, Olha que linda, essa é a amarela com laranja, que é a japonesinha, tá vendo? Essa daí não tá no cantinho, essa aqui não tá, essa aqui não tá, ó, nem essa, e nem essa daqui, ó, Não tá, nenhuma tá no cantinho, eu vou deixar o risco delas todos no Instagram, tá bom? Aí vocês podem, eu vou deixar o link aí abaixo do vídeo, aí vocês podem ir lá no meu cantinho no Instagram também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esse é o trabalhinho da produção das menininhas, Eu produzi, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete menininhas, ó Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqueles que não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, e compartilha aí com as amigas, com os amigos, vai tá me ajudando bastante, tá bom? E vocês que chegaram agora aqui no meu cantinho aqui, sejam todos bem-vindos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse trabalhinho, que Deus abençoe a todos, tá? Beijos!